Bem, vou responder a pergunta sobre o meningioma. A pergunta foi qual o primeiro sintoma relacionado ao meningioma, né? Eu tenho feito alguns vídeos aqui já sobre meningioma, que é um dos tumores mais comuns, que a gente mais costuma ver na prática, e que de um modo geral, ele vai ter o sintoma relacionado à sua localização. Então a gente não consegue dizer de forma simples qual o primeiro sintoma mais comum, porque vai depender muito da localização do meningioma. De maneira geral, os pacientes com meningioma, eles têm a reclamação da cefaleia, a dor de cabeça costuma ser um sintoma, geralmente uma dor de cabeça com sinais de alerta. Como o tumor costuma ser benigno de crescimento lento, o paciente vai meio que, vamos dizer assim, estabilizando essa dor. Então não é uma dor como do aneurisma, que é uma dor explosiva, uma dor aguda, é uma dor de cabeça progressiva, que ela vai piorando. Costuma ser, lembrando que grande parte desses pacientes vão ser assintomáticos, mas a gente está colocando aqui relacionado aos primeiros sintomas, e vai depender da localização. Se estiver perto da área motora, é comum da gente ver o paciente sentindo uma fraqueza relacionada a esse tipo de lesão que ela está crescendo nessa localização. Mas sem dúvida nenhuma, a dor de cabeça se destaca. Alguns pacientes, principalmente lesões de fossa posterior, em ângulo ponto cerebelar, junto dos nervos cranianos, eles também reclamam de tontura, essa sensação de desequilíbrio, de cabeça como se estivesse oca, vazia também. Mas são esses os sintomas que mais ou menos se destacam. Lembrando que grande parte dos pacientes vão ser assintomáticos, então são achados incidentais. Faz o exame procurando uma coisa e acaba achando outra. Espero que tenha ajudado. Obrigado.